Música Segunda notícia é a entrega de equipamentos com nova fronte, na área das estradas rurais, equipamentos para que as prefeituras possam dar manutenção de estradas rurais, ônibus escolares, segurança no campo, caminhões de coleta seletiva, ou seja, um conjunto de equipamentos. Música 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 Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Governo de São Paulo Música